Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Servos de Deus. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e se inscrever para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com os amigos do WhatsApp clicando no botão compartilhar. Vamos ao vídeo. Continua levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Mas muita coisa está acontecendo, meu amado. No início, há essa enfermidade e só a tarde os mais velhos. Hoje, a enfermidade não escolhe mais idade. O amor se esfriando. Vamos meditar hoje em 1 Tessalonicenses capítulo 5 A Vinda do Senhor Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como as dores e pá, aquele que está grave, de modo que nenhum escaparão. Mas, ós irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos suprienda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, não somos mais da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos a coraça da fé e do amor. E tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu estou aqui, te exortando e te edificando a tua fé. Porque, amados, está escrito que vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Porque foi usada essa palavra no livro de Tessalonicenses. Quando Paulo, então, envia Timóteo e lemos essa carta a Tessalonicenses. Virá como ladrão da noite. Entenda bem. Você já viu algum ladrão chegar na noite do rádio e falar assim, Fernando, semana que vem eu vou roubar o teu carro. Não. O ladrão, ele age de surpresa para te pegar desprevenido. O que Jesus quis dizer? Que virá como ladrão. Ele não vai avisar o dia nem a hora. É por isso que a igreja de Cristo, nós temos que estar preparados. Não sabemos qual dia, qual hora, nem o momento. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui 10 minutos, daqui meia hora, daqui um ano, daqui seis meses, daqui dois, daqui três. Mas uma coisa eu vos digo. Todos os sinais que precedem a vinda de Cristo já estão se cumprindo um por outro. Então, não dá mais tempo de cochear por dois caminhos. Não dá mais tempo, amados, de ficar amanhã, eu vou para a igreja, hoje eu estou um jovem, eu aproveito um mundão, vou aproveitar a vida e lá na frente. Hoje, oh meu irmão, amanhã pode ser tarde demais, porque a Bíblia diz que o amanhã não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Então, querido, meu amado, minha irmã, não dá mais tempo de esperar. Vigiai, porque está escrito, quando te disserem, agora a paz, a segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição. Como um cérebro de dor de parto, de repente está tão bem, hoje tão bem, de repente vem aquela dor, tem que sair correndo. Porque é de um momento para outro que está nascendo a criança. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja de Cristo, estejais preparado. Mas como assim, pastor, preparado? Na comunhão, na graça, na oração, não guarde rancor, não adianta você ser crente e ficar, sabe, ai meu Deus, na próxima santa ceia, eu vou pedir perdão para o pastor, eu vou pedir perdão para aquela irmã, mas eu vou esperar, a ceia está aí chegando, é rapidinho. Não dá tempo, e se Jesus voltar antes da ceia? Ah, não, não, eu fiz um propósito, a partir de abril ou de março, eu vou ficar firme na igreja. E se Jesus voltar antes de março e de abril? Não, 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 mas agora, agora, este ano, eu fiz um propósito, este ano, eu vou para a igreja. Meu amado, cuidado, este ano começou e pode nem terminar. Nós não sabemos que o amanhã não pertence ao homem, mas pertence a Deus. Então, queridos, olha aí, a televisão, a ciência, a tecnologia, vai falar de coisas naturais. Que o ciclone, que o maremoto, o mar invadindo, o aquecimento global. Amados, para tudo, eles vão ter uma resposta científica. Mas nós sabemos que é os últimos tempos. Tenta somente imaginar comigo. A pandemia do coronavírus, do Covid-19. Analisa, um pequeno vírus, pequeno, aos olhos humanos, você não enxerga. Que com o sabão, você lava a mão e ele desaparece. Mas esse mesmo vírus, entra na tua corrente sanguínea. Ataca os teus pulmões, teu coração, teu rim, teu fígado, teu braço. A tua respiração e leva muitos e muitos e muitos para a morte. Todos os cientistas do mundo estão correndo desesperadamente para encontrar a matura. E eu te digo uma coisa de todo o meu coração. O mundo não foi pego de surpresa? Alguém conhecia esse tal de Covid-19? Do nada surgiu uma enfermidade que abalou em termos a humanidade. No princípio, todo mundo com medo. Hoje, nem máscara as pessoas estão usando mais. Porque já veio o advento das vacinas. E nem todas as vacinas estão totalmente aprovadas a sua eficácia total. Foi uma emergência. Mas as pessoas estão dizendo, não, agora já estou garantido. Engano teu. Cuidado, meu amado. Da mesma forma que a vacina veio. E não veio de uma hora para outra. Jesus também virá. Porque ele disse que na sua... Que precede a sua vinda. Se dá, olha aí. Terremoto. Doenças. Enfermidades. Morte. Destruição. Rumores de guerra. Desemprego. Aflições. Tudo isso nós já estamos vivendo há muitos e muitos anos. Mas nos últimos anos para cá. Nesses últimos dois ou três anos. A coisa está se afunilando. Só não acredita e não quer ver aquele que realmente é cego. Não dos olhos. Mas é cego porque não quer enxergar a realidade. Aqueles que, como no tempo de Noé, continuam levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Mas muita coisa está acontecendo. Meu amado. No início, há essa enfermidade. Só há tarde os mais velhos. Hoje, a enfermidade não escolhe mais idade. O amor se esfriando. Quantas vezes nós estamos vendo. Quantas vezes nós estamos vendo na televisão enfermeiros, enfermagem fingindo aplicar a própria vacina. Mas não aplicam porque fingem que estão aplicando. Irmãos. Uma pandemia que está matando e as pessoas fingindo aplicar. Olha o amor se esfriando. E no meio dessa pandemia, as praias lotadas de pessoas sem máscara. A Bíblia está se cumprindo. O amor do homem está se esfriando. A incredulidade. Gente, até quando você vai ficar longe de Deus? Ah, mas tudo isso é besteira. É. Nos tempos em Noé também falavam que era besteira. Até o dia que começou a chover. Aos pouquinhos. E aí inundou toda a terra. E aí já era tarde demais. Porque a porta da arca se fechou. Ei, cuidado. A porta da graça vai ser fechada por Deus. E aí vai ser muito tarde demais. Então, busque ao Senhor. Enquanto se pode achar.